Sejam todos bem-vindos a Life Sensei, ok? Vamos derrubar esse exame num instante, 12ª de 2011, que é umas matérias muito interessantes, então vamos analisar juntos. Bom, o exame está aqui, é muito interessante o exame, podemos ver aqui, vamos lá apreciar um pouco, estamos a ver aí que avaliaram mais sobre átomo, podemos ver aí, temos conteúdos que tem a ver com átomo, depois temos aí, vamos lá analisar, vamos lá analisar rapidamente. Olha só, isso aqui tem a ver com átomo, primeiramente eles bateram átomo, átomo, depois aí a função inorgânica, ok? Exatamente, tem muita química que você precisa aprender nesse exame aqui, então é muita coisa para nós aprendermos aqui, também temos cinética, temos eletroquímica, aquele estilo da décima segunda classe, então eles não fugiram tanto, ok? Está certo? Então vamos lá começar a resolver esse exame, caso não tenha subscrito o nosso canal, se subscreva, ok? Eu discuto das melhores aulas e resoluções que o nosso canal pode oferecer, seja bem-vindo ao LiveSenseChic mais uma vez. Ok, o exame é interessante, então vamos lá despachar isso, vamos lá fazer E, não despachar. Vamos lá resolver isso em pouco tempo mesmo, lembrando que já perdemos alguns minutos aí, 60 e tal ou 70 e tal minutos. Hum, não, segundos, estou a falar de segundos. Ok, está certo? Temos aqui na questão número 1, como vem aqui, nós podemos ver, dizem aqui que os simples químicos, em sua formulação, são de criação de, são aspectos teóricos praticamente, o que você acha? São de criação de quê? Hum, vamos lá analisar os números. São de criação de quê? Berselis, Cadivich, Lavoisier, ou para ser, são cientistas que praticamente revolucionaram o mundo da química, todos eles, certos? Eu lembro, recordo muito bem de Berselis, é o cara que definiu que os compostos orgânicos só podem ser obtidos por, só podem ser obtidos por, o que é mesmo? São organismos vivos, mais tarde eu sou aluno, deu boa teoria dele, que era a teoria de possibilidade, dizendo que, dizendo que os compostos orgânicos também podem ser obtidos a partir da matéria, o que é inorgânica, quando eles se utilizam, é a partir do que é mesmo? A partir, a partir desse ano, é hipocianito de amônio. Ok, isso aí é uma história que tem com o químico orgânico. Então, nem nada aí, não tem nada a ver com ele, ok, está certo? Então, são de criação de Lavoisier, Lavoisier, o pai da química moderna, não se esqueçam disso, ok? Então, são de criação de Lavoisier. Vamos ao número 2. Temos aqui na questão número 2, os números, não, calma lá. Na questão número 2, podemos ver juntos aqui, o número atômico, o número atômico de átomos, não, nós temos 9 gramas de alumínio, é o mesmo que existe em, ok? Então, nós temos 9 gramas de alumínio, eles querem saber o número de átomos que existe em 9 gramas de alumínio, é o mesmo que existe em, o que? É magnésio, nesse caso, estamos a comprar alumínio com o magnésio. A maior número de moles que está em alumínio, nesse caso, ok? Temos 9 gramas de alumínio, a maior número de moles que está aqui em alumínio. Só podemos fazer assim, muito simples. Nós temos aqui que o número de moles é igual à massa sobre massa molária, recordam disso, não é assim? Ok, então, a partir disso, nós podemos regular o número de moles que está em alumínio, 9 gramas de alumínio, não é assim? 9 gramas, a massa atômica de alumínio, nós temos que a massa atômica nos deram em 27, ok? Está certo? Podemos simplificar isso aqui por 9, 9, ok? Então, nós temos que isso aqui é 1 sobre 1 sobre 3. Ok, nós temos que o número de moles de alumínio, nesse caso, é 1 por 3, a proporção é de 1 por 3, nesse caso. Ok, eu tenho 1 sobre 3 moles, posso dividir isso se eu quiser, ou posso deixar assim, medir como está. Então, vamos fazer o mesmo, vamos procurar no magnésio a mesmíssima proporção. Então, nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? Na alternativa, a dizem 8, é 8,1 gramas de magnésio, 8,1 gramas de magnésio. Então, só pegar 8,1, divide por número, é, massa atômica de magnésio, massa atômica de magnésio deram em 24,3, ok? Então, nós temos aqui 24,3. Então, vamos lá ver se temos a mesmíssima proporção aqui. Olha só, esses números parece que você entende, aqui é 81, aqui é 243. Eu estou analisando de uma forma superficial, estou analisando, esquecendo as casas decimais. Não, olha só, eu tenho um número que eu vou multiplicar por 81, nesse caso, vai dar 243. Qual seria esse número? Ok, tá bom, vamos multiplicar por 3 isso aqui. Vamos multiplicar por 3, vai dar 3 aqui, depois aqui vai dar 24. Então, os números, praticamente, se eu dividir por 8,1, 8,1, aqui eu vou ter 1 sobre 1 sobre 3. Então, é o mesmo que existe na alternativa, a, em 8,1 gramas do que? De magnésio. Por que não vai ser 9 gramas de magnésio? Se vocês fizeram 9 por 24, não vamos ter a mesmíssima proporção. Mas, aqui, nós temos o que? A mesma proporção que está acontecendo o que? Em magnésio. Ok? Tá certo? Então, já está resolvido. Era uma questão muito interessante mesmo. Analisando aqui, o número 3. Um determinado ião magnésio, ião M, certo? Um determinado ião M, tem 10 eletrões e 12 neutrões. Ok, tá certo. O que eles querem saber acerca desse ião? Eles dizem que o número de átomos e massa existente são, respectivamente. Não queremos o número de átomos, não. O número atômico, quer dizer, os números de atômicos e de massa são, respectivamente. Só queremos dois números aqui. O átomo, o átomo M, com a carga mais 2. Ok, vou fazendo aqui uma decifração. Vamos decifrar isso. Eles dizem que esse aqui tem 10 eletrões. Vou colocar aqui o número de eletrões que esse átomo tem, são 10. Ok, legal. E dizem também que tem 12 neutrões. Então, o número de neutrões que esse átomo tem são 12. O que o exercício quer? Ele quer os números atômicos e de massa. Então, nós queremos o número atômico que eu usei e queremos o número da massa, o quê? Da massa atômica. Queremos esses dois aqui, certo? Queremos esses dois aqui. Ok, tá certo. Olha só, dizem que esse átomo aqui tem a carga mais 12. Mais 2. Então, tem a carga mais 2. Então, lembrando que ele tem 10 eletrões. Nós precisamos do número que tem que vir aqui, contando que mais 2 é perda. Sendo que mais 2 é perda, esse número que deve vir aqui, nada mais, nada menos que esse número. Esse aqui mesmo tem que ser 12, pessoal. Tem que ser 12. O número atômico tem que ser 12. Contando que esse 12 aqui, vamos retirar esse 12, vamos ter o quê? Vamos ter 10 eletrões. Então, tem que número atômico é 12. Ok, tá certo? Já descobri o número atômico. Ok? Você pode aprender isso na playlist, tudo que tem a ver com o quê? Com o átomo. Você pode aprender isso sem estresse. Ok, agora falta a massa atômica. A massa atômica é dada pelo somatório do número atômico, mas número de neutrões. Automaticamente, nós temos que ter massa atômica, vai ser o quê? Número atômico é o quê? É 12. Número de neutrões é quanto? É 12 também. Então, nós vamos dar o quê? Vamos dar 24. E já está resolvido. Isso aqui nós encontramos em que opção? Tem que ser aquela opção que diz 12 e 24. Então, nós temos que ir 12 e 24. Isso está na alternativa 6. Estamos a ver bem, pessoal. Vamos lá. Vamos lá avançar. Estamos aqui agora no número 4. O elemento W apresenta o seguinte conjunto de números quânticos. Nós temos aí N igual a 3. Ok? N igual a 3. L igual a 2. M igual a 0. E o S, nesse caso aqui é o spin, é igual a 1 sobre 2. Ok. O que nós queremos saber? Na tabela periódica, o elemento W pertence. Então, a partir desses números quânticos, nós vamos conseguir localizar esse tal elemento. Vamos lá treinar juntos. Disseram que o número quântico principal desse átomo é 3. Muito bom. Disseram também que o número quântico secundário ou exemplar é 2. Ok. Legal. E disseram também que o número quântico magnético é 0. Então, a partir desses números, nós temos que localizar esse elemento. E o spin é mais 1 sobre 2. O spin é mais 1 sobre 2. Eu preciso localizar esse elemento, pessoal. Como é que eu posso fazer isso? Uma vez que o número quântico principal é 3. Então, quer dizer que eu tenho 3. Agora, falta saber o subnível. Subnível de energia. Uma vez que o azimutado, o secundário, deu 2, isso quer dizer o K. Olha só, eu tenho subníveis de energias que são S, P, D e R. Olha só, o S dá 0. Quando você calcula com aquela diferença de que o número quântico, quer dizer, o número azimutado, nesse caso, é dado por N menos 1. Então, nós vamos fazer o quê? 1 menos 1, que é o primeiro subnível, vai dar 0. Você faz 2 menos 1, vai dar 1 aqui. Você vai fazer 3 subnível. 3 menos 1, vai dar o quê? Vai dar 2. Isso quer dizer que o nosso átomo está no subnível, o quê? Uma vez que deu 2, está no subnível D. Então, vai ser 3D. Ok, tá bom? Já estamos a ver bem. E uma vez que ele é 3D, no subnível D, isso quer dizer que eu tenho 5 orbitais. Tenho 5 orbitais. E, olha só, o que eu espino, o quê? É mais 1 sobre 2. Então, uma vez que eu tenho 5 orbitais no subnível D, eu tenho que preencher essas 5 orbitais. Eu tenho que terminar de preencher o subnível do magnético 0, nesse caso. Olha só, vamos observar juntos. Eu vou colocar aqui as 5 orbitais do subnível D, ok? Espero que vocês estejam a ver aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. O quinto está aqui. Tá bom. Legal. Vamos lá ver juntos aqui. Analisando-se aqui juntos, o que nós temos? Vamos lá ver. Olha só. É 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Quem está nos entrando aqui? Então, eu tenho aqui menos 1, aqui eu tenho menos 2, aqui eu tenho mais 1, aqui eu tenho que é mais 2. Muito bem. Então, vamos lá preencher e vamos terminar de preencher no subnível, quer dizer, vamos terminar de preencher na orbital 0. Você também tem que preencher com 7 grados, para onde? Para cima. Isso significa que ele, se der esse spin aqui positivo, termina lá para baixo. Nessa orbital, temos que terminar de começar aqui para baixo, nós também temos que preencher todas. Depois aí, daí, nós voltamos. Está a ver, né? Nós voltamos e está aqui. Ok, está certo? Então, o seguinte, o gás está aqui. Então, o seguinte, quantos eletrões ele tem? Olha só. Quantos eletrões ele tem? Eu preenchi aqui 5, depois comecei a voltar 6, 7, 8. Então, esse aqui terminou com 3D, o que é 3D8. Então, olha só como eu descobri, ele terminou em 3D8. Quem terminou com 3D8, saiu em que grupo na tabela periódica? Está visto aqui? Ele está no oitavo, oitavo grupo B. Ok? Então, oitavo grupo B, certo? Então, já está. Então, é isso que nós queremos. Ele está no oitavo grupo B. Ah, claro. Aqui, primeiro, temos que ter 4S2. Depois, quando vem, 3D8. Primeiro, aqui, quando você faz configuração eletrônica, ele termina assim. Ok, está certo? Então, está no quarto período. Ok? Quarto período. É, porque o período nós tiramos, o período nós tiramos do subnível S. Aprenda mais sobre configuração eletrônica, certo? Tem um vídeo que pode funcionar muito bem aqui no canal, acerca dessas coisas que você tem que entender tudo que eu disse aqui. Então, praticamente, está no oitavo grupo B, no quarto período. É só isso que nós queremos. Oitavo grupo B, no quarto período. É uma questão muito interessante, de certeza, e é matar muita gente. Tipo brincadeira. Ok, está certo? Vamos lá analisar o número 5. No número 5, nós temos aqui o aço. É uma liga metálica cuja composição o aço é ferro e carbono, certo? Ferro e carbono é o que nós temos no aço. Isso está na alternativa C. Ok, temos aqui no número 6. Ok, número 6. Muito interessante aqui. Vamos lá analisar juntos. Quando a água congela, ocorre aumento das ligações intermoleculares. Isso nós encontramos na opção, na opção que é aumento. Ocorre aumento das ligações intermoleculares. Isso na opção A. E essa questão já saiu nos exames de admissão, certo? Já saiu lá. Então, quem resolve esses exames de décima segunda, está só preparar também para os exames do quê? De admissão. Muito bem. Vejamos aqui no número 7. As substâncias, ok? Tenho essas substâncias de H3, SO3, M2, O7. Tem nome, eu não vou dizer. As substâncias... Ah, ok, está certo. Nós temos aqui o amoníaco, o amônio. Esse aqui é amoníaco ou amônia, desculpa. Nós temos aqui o trióxido de enxofre. Nós temos aqui o pentóxido de dimanganês. Em solução à coisa, tem respectivamente o caráter. Temos aí esses caráteres todos que eles andaram a colocar aí. Mas o primeiro, nesse caso, o amônio, ele tem um caráter básico. Estamos juntos, né? Amônia tem um caráter básico. Nossa alternativa começa com o básico. Nós temos CD aí, duas opções. Já começaram com C, com básico ou básico. Ok, está certo. A seguir, tem um caráter ácido. Esse aí, quando rege com água, ele formou o que? Ácido sulfúrico. Então, é básico, depois ácido. As duas ainda prevalecem. Isso quer dizer que nós vamos no final. Nós temos aí o pentóxido de dimanganês. Qual é o caráter que ele tem? Ácido ou básico? É isso que já vimos, né? Esse senhor aqui tem um caráter ácido. Então, isso aí nos encontramos na opção C. Essa questão, já foi uma super grande armadilha. Vejamos aqui no número 8, certo? Número 8, já? Número 8. Vamos lá ler aqui. No número 8, o que dizem aqui? Considera os iões seguintes. Temos aí o hidroxila, cloreto, sulfato, ião magnésio. Nesse caso, que é o cateão. Nós temos aí o ião alumínio, que é o cateão alumínio. Muito bom. A alternativa que apresenta corretamente a fórmula e o nome do composto é... Ok. Exato. Nós deram esses iões e, a partir desses iões, nós temos de formular uma fórmula que está correta. Aí fizeram uma combinação primeiro de magnésio e hidroxila. Então, dizem que saiu essa fórmula aí. Vamos lá fazer juntos aqui e verificar se isso é verdade. Ok? Nós estamos aqui para isso, não é? Caso eu não tenha subscrito no canal, subscreve. Esse é o nome de certo. Quando eu vou apagando aqui. E vamos lá, nós vamos juntos aqui. Ok, está certo. Dizem que a fórmula que sai entre o ião magnésio, o ião magnésio, com o MD, nesse caso, e hidroxila. É essa a fórmula aí. Então, o que você faz? Magnésio tem a carga mais 2, quer dizer que a valência dele é 2. Hidroxila tem a carga menos 1, se tem que a valência dele é 1. Então, você faz criss-cross aqui. O que sai aqui é isso. MD a cargar 1, ok? Hidroxila a cargar 2. Isso tem a ver com fórmulas químicas, pessoal. Então, a opção A não está nada certa. A opção A não está nada certa. O nome é bem que está certo. Mas a opção A não está nada certa. Analisando o B, dizem que a fórmula que sai entre o magnésio e o sulfato é essa. Ok? Podemos ver, dizem que essa aí chama-se sulfido de magnésio. O problema aí está no nome. Se você fazer a fórmula, vai sair uma fórmula do jeito como eles estão a dizer. Quando eu combino aqui o magnésio com a sua carga 2 e o sulfato, já disseram aí também. E 2. Quando o número é o mesmo, você não precisa escrever nenhum dos números. Vai sair logo aqui o MgSO4. Então, isso é verdade. Só que o nome desse composto aqui não é sulfido de magnésio. É sulfato de magnésio. Então, chumba. Então, chumba também. E aí nós temos aí, dizem que sai com cloro, alumínio e cloro. É isso aí. É só também prosseguir com o mesmo processo nesse caso. O alumínio tem a carga 3. Deram aí. Como você consegue ver. Está aqui, né? Carga 3. E combinaram com clorreto, não é? Clorreto é 1. Faz isso. O que sai aqui praticamente é AL. AL é cargar 1. E C é L é cargar o quê? A cargar 3. Provando mais uma vez que essa fórmula não está correta, aí só ficamos com a opção D. Já não temos opção. Essa opção tem que ser ela mesmo. Dizem que a forma que sai entre alumínio e hidroxila é essa aí e o nome é hidroxila de alumínio. Essa forma que está correta, sim. Se você quiser fazer isso, o que você tem aqui? Você tem aqui alumínio com a carga 3. Não é assim? Alumínio com a carga 3, hidroxila com a carga 1. Então faz crise-cross aqui. Vai sair aqui a L. Hidroxila da carga 3, certo? E aí fica estranho. Então, ver, né? Tem que colocar o quê? Tem que colocar parênteses. Então, aí você ganha, certo? Você ganha mesmo. Resolver esse número aqui. Esse exame aqui já tem questões bastante interessantes mesmo de verdade. Vejamos aqui no número 9. Um metal M forma um óxido, um óxido de fórmula, ainda temos aqui com fórmulas químicas. São problemas ligados, o quê? A fórmulas químicas. Então, a fórmula I, isso aí, né? Quer dizer, a massa de um módulo de óxido é igual a 102 gramas. Qual é a massa atômica do metal? Olhem só. Ok, está certo. É a primeira vez que vamos ter parado com essa questão. Mas vamos ver aqui. Eles dizem que é um óxido de metal, né? Deram a fórmula. Graças a Deus, deram a fórmula. E a fórmula do gás é esse aqui. M2O2. O quê que eles disseram? Eles disseram que uma mole desse óxido é uma massa, uma massa molar de quanto? De 102. Então, o número de moles é uma mole. E a massa molar, nesse caso, desse óxido, ele está a cargar o que é 102 gramas por mole. Não é isso? Eles nos deram isso tudo. O quê que eles querem? Qual é a massa atômica do M? Ah, afinal, eu só quero a massa atômica do M. Sim, eu só quero a massa atômica do M. Ok, são dois aqui, não é? São dois. Então, a partir dessa fórmula, nós podemos calcular a massa atômica do M. Como é que nós podemos calcular? Ok, vamos observar. Eu tenho aqui M2O2. Certo, o M eu não sei. Mas o oxigênio, provavelmente, eu tenho que saber. Eles não disseram acerca do oxigênio. Acho que eles não disseram nada, ok? Oxigênio, eu não sei, ok? Hum, ya, ya, ya. Tá bom, já que não me disseram oxigênio e me deram a massa, pelo menos eu sei que a massa do oxigênio é 16 gramas por mole. Ya, é 16 gramas por mole. Não, só que eu já não sei por que eles não deram essa massa aqui. O oxigênio é 16 gramas por mole, nós não sabemos, eu sei que é isso aqui. Então, essa xx vezes 2, isso aqui vamos dar o que é, porquê? Temos que multiplicar, a somar, isso aqui pertence a massa molar. Então, vamos ter aqui que massa molar, dizer, massa molar vai ser xx vezes 2, vai dar 2x. A somar, com essa aqui, 16 vezes 2, vai dar 32. E vamos igualar a massa molar aqui, a gente dizendo que é a massa do composto, que é 102. Então, vamos igualar a 102. Então, o seu carbo lá, é matemático para a pessoa, ok? Então, vamos ter aqui, 2x é igual a 102 menos 32. Passamos isso aqui para lá. Ok, 102 menos 32, leva esse 2 aqui, fica 100. 100 menos 30, 100 menos 30, isso aqui vai nos dar 70, não é? 100 menos 30 vai nos dar 70. 100 menos 30, exatamente, porque é zero, exatamente, vai nos dar 70. Então, nós temos aí que 70, depois vamos ter que xx é igual a 70 sobre 2. Então, xx é igual a 35. Então, a massa do metal M é 35. Isso nós encontramos em que opção? Não, desculpa lá. Infelizmente, não encontramos opção porque eu falei uma coisa aí, eu não vi bem. É 3 isso aqui, ok? Aqui tem 3. Tá certo, ok, tá bom. Então, eu tenho aqui M2O3. Aqui é o x, aqui é 16, não fala em nada. Vamos mostrar aqui 2x mais 48 é igual a 102. Vamos falar de novo. 2x vai dar 102 menos 48. 2x vai ser igual, olha só, se teremos 2 vai dar 100. 100 menos 46, isso vai nos dar 54. O último, 54, então nós temos que xx vai dar 54 sobre 2. Então, xx vai dar, isso aqui vai nos dar quanto? Isso aqui vai nos dar 54, 20, que é? Isso pode ser 27. Isso nós encontramos na opção B, ok? Era só isso, só. Era só isso. E há uma coisinha, né? Essa coisinha aqui, esse 3G aqui mudou muita coisa. Eu pensei que era 2, 2. É, tem que ver bem da próxima, pode ver porque temos tempo. Vejamos aqui no número 10. O coeficiente de solubilidade de sulfato de cobre, está aí, a 30 graus Celsius é de 25 gramas em 100 gramas de água. Qual é a percentagem massa de estiçada em solução saturada? A percentagem massa, então, nessa solução aqui, qual é a percentagem massa que esse composto vai ter. É o que nós queremos saber. É simples. É simples mesmo, de verdade, ok? Mas precisa do espaço, primeiramente. Então, nesse caso aqui, como é que vamos fazer isso? Então, é assim. Nesse coeficiente de solubilidade que eles deram, devem ser 25 gramas, 25 gramas do nosso, é o que é mesmo, hidróxido de cobre, que é o nosso soluto, o que eu vou colocar aqui, hidróxido de cobre, dois, estão em 100 gramas de água. É o que eles nos disseram. Eles querem saber a percentagem, só querem saber a percentagem. Você tem aqui, tem aqui o seu soluto, e tem aqui o seu solvente. Soluto 1, solvente 2. Ótimo. Você só quer saber qual a percentagem, que é o título dessa solução. O título é dado por massa do soluto sobre massa da solução vezes 100%. Caso a gente queira esse título em percentagem. Vamos ver as opções. Ah, eles querem dizer que a percentagem é massa. Eles querem a percentagem é massa. Ok, caso eles não querem a percentagem, vamos ver aqui mesmo. Vamos acreditar que eles querem a percentagem. Então, devem ter colocado por cento aí para nos dirigir. Massa do soluto são 25, massa da solução, 125. Isso vamos multiplicar por cento, certo? Vamos multiplicar por cento. Então, vamos ter o quê aqui? Vamos ter 2.500 sobre 125. Prontos. É só descobrirmos isso quando isso vai nos dar. Olha só, 250 por 125 vai dar 2. Depois acrescenta aquele zero. Vamos ter aqui 20. Então, isso aqui nós levantamos na opção C. Pois é, muito simples, pessoal. Muito simples mesmo, de verdade. Então, isso está na opção C. Então, nós estamos a aumentar isso de verdade. Nós estamos a brincar com um gato. Ok. Passamos para o número 11. O número 11. Esse exame é muito forte. São muitas questões fortes e nós estamos a resolver aqui isso aqui de brincadeira. Ok. Vejamos aqui agora no número... Vejamos aqui no número 11. O número 11. É bom. O número 11.